DJ Nené, o rei da putaria O DJ, o DJ Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Adora essa vida Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Bota elas pra sentar Vá lá dando uma sentada As novinha safadinha vão descendo até embaixo As novinha safadinha vão descendo até embaixo Rasta, rasta, rasta no chão Rasta, rasta, rasta no chão Rasta, rasta, rasta no chão Vá lá dando uma sentada Taca taca, 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 taca Novinha vem O DJ, o DJ Taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha Adora essa vida Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Bota elas pra sentar Senta aí kika Senta aí kika Vai lá dando uma sentada Vai lá dando uma sentada As novinha safadinha Vão descendo até embaixo As novinha safadinha Vão descendo até embaixo Rasta, rasta, rasta no chão Rasta, rasta, rasta no chão Vai lá dando uma sentada Novinha vem Novinha vem DJ Nené O rei da putaria Rasta, 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 rasta and Bota Pega Vão descendo Vai lá dá pra Rasta Gioux do Vão descendo Vão descendo Vão descendo Avanzas Vão descendo